Hoje é meu aniversário Hoje eu escolhi passar o dia cantando De hoje em diante eu juro felicidade, amém Na saúde, na saúde, juventude, nada é preciso Vou pelos caminhos brancos, a minha proposta vou ser De hoje em diante tudo se descomplicará Com um nariz de palhaço rirei de tudo que me fazia falar Cercada de bons amigos me proteger Em uma mão com 11 sonhos, na outra abraços e parabéns Porque hoje é meu aniversário O povo cheio de esperança, o metal na criança Meu bem, hoje é meu aniversário Quero ser notícia boa, também daquela pessoa a voltar Quero paparicações no meu dia, por favor Brincadeiros, mantras, música Parabéns, Bianca, parabéns, Felipe Parabéns, Micael, parabéns, Matheus Parabéns, Arthur, parabéns, Luísa Parabéns, eu, parabéns, eu Parabéns, Pleno e Garufa Parabéns, Arthur, parabéns, Luísa Parabéns, eu, parabéns, eu Parabéns, Bianca, parabéns, Felipe Parabéns, Micael, parabéns, Matheus Parabéns, Arthur, parabéns, Luísa Parabéns, eu, parabéns, eu Parabéns, Pleno e Garufa Parabéns, eu, parabéns, eu Parabéns, eu, parabéns, eu Parabéns, eu, parabéns, eu